Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Cris e Seu Mundo. Mônica, vídeo de sábado? Pois é, isso nunca acontece aqui no canal, mas só dessa vez mesmo. Porque hoje vamos aprender como falar e como escrever sábado em japonês. Então, o vídeo precisava sair desse dia, mas sim estou trabalhando nesse dia. Ai, gente! Se você é novo aqui no canal e não sabe, cada dia da semana no Japão representa um elemento. E o sábado representa a terra. Então, vamos aprender como fazer o kanji de terra. Lembrando que no Japão a ordem de escrita é muito importante e você deve seguir essa ordem. Terra. Primeiro. Segundo. Terceiro. Juchi. Bom, agora que a gente já aprendeu o kanji de terra, que tal relembrar o kanji de dia da semana? Vocês devem estar cansados de relembrar esse kanji, mas quem é novo aqui no canal não viu e precisa aprender também. Então, vamos ao kanji de dia da semana. Então, vamos lá. Agora, acrescentamos o bi. Depois, é só você juntar os dois candis. Mas, se você é novo aqui no canal e não viu os outros vídeos, não deve saber que o candi tem diferentes pronúncias, dependendo do candi que está ao seu lado. Ele sozinho é tzuchi, mas ele, ao lado do candi de dia da semana, fica do. Então, a forma correta é do yobi, que seria dia da terra, que é sábado no Japão. Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, clique em gostei, porque ajuda muito o canal. Comenta aqui embaixo, porque eu adoro ver os comentários de vocês. E semana que vem vai sair o último vídeo de japonês no domingo. Então, semana que vem, encontro vocês aqui no domingo para a aula de japonês. O instante da semana segue os vídeos normais aí do canal. E se você é novo, seja bem-vindo. Se inscreva para acompanhar todos os vídeos. E é isso. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho